Pessoal, eu vou gravar hoje Um vlog aí pra vocês Fazer uma sopinha Aqui na panela Eu já fiz três copos de água Os pedaços de mandioca Meia calabresa Cheiro verde E agora Uma colher de ervilha Vou já cozinhar Depois eu vou colocar no meu prato Apresentar pra vocês E aqui nesse friozinho Que tá fazendo aqui na nossa cidade Essa sopa aqui vai bem, né? Isso aqui é uma Um pedaço de carne Costela Assado É pernil Assado Eu também tô cortando Pra janta Muito bom, muito bom, muito bom Olha Tá maravilhoso A gente Bom Eu vou jantar a sopa Mas os outros Vai comer macarronada Com essa carne Depois eu vou fazendo Macarronada E eles vão comer com essa carne Desculpa Eu tava pegando Com a mão, pessoal A minha mão tá muito limpa Porque eu lavei Bem lavada Bem lavada De mão de cozinheira Não fica suja Isso aqui, pessoal É um É um pernil mesmo Tem que ter o ossinho aqui Eu achei que era uma costela Mas é costela não Tá lindo, lindo, lindo Aqui, ó O ossinho O ossinho do pernil É maravilhoso Galera, eu quero pedir uma coisa pra vocês É, pra vocês darem o like aí no canal É, nos vídeos Se inscrever no canal É, apertar o sininho aí pra E pra você receber as notificações, né E também pra você colocar aí nos comentários Sugestões de vídeos Que você quer que eu, a Bubu E... Que a gente fazer, né É trollagens Vlogs Tudo que vocês quiserem A gente vai fazer pra vocês, gente Bom Então Vamos apreciar esse lindo pernil Tá muito bonito Só Só saborear Vai Olha que especial que tá Pessoal Isso tá num cheiro, pessoal Isso tá num cheiro maravilhoso Maravilhoso Ó Tem um osso aqui, ó Eu vou tirar, né Não é perigoso Alguém Já pensou, pessoal Que o gás vai com um osso desse tamanho? Não é brincadeira É É brincadeira, né, pessoal Olha Agora Eu vou dar uma esquentada nele É porque ele já tá frio Mas... Porque ele já tava assado, né Mas ele já tava assado Eu comprei ele assado Mas vocês podem fazer assado em casa Porque eu não tive tempo de fazer assado Então eu comprei pronto Agora eu vou dar uma esquentada Depois a gente vai mostrar pra vocês, pessoal Eu saboreando Esse... Esse pernil O que é dia desse, pessoal Eu vou... Vou temperar um pernil Desse aqui E vou pra... Vou pra assar Vou mostrar pra vocês Tá ok? E... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto